Na doutrina santa do céu, disse assim Jesus Salvador. Eis que pelos campos lançou a semente o semeador. Parte da semente lançada Consumiu como a vale do céu Junto no caminho caiu E fruto, portanto, não deu Vamos produzir Fruto de louvor Frutos para honra e glória De Deus e de Cristo Senhor Outra parte logo cresceu Mas raízes se não for dor Entre pedra e galãs foi cair Veio o sol e logo luchou Outra que caiu entre espinhos Sufocada não poder crescer Muito tempo não resistiu Eu venho portanto morrer Vamos produzir Frutos para honra e glória E eu venho portanto morrer E eu venho portanto morrer Mas em boa terra caí Outra parte frutificou O seu escudo O seu escudo deu sem fruto Para aquele que semeou A palavra é a palavra A palavra é a semente Quem nos opera com poder E eu venho portanto morrer Somos a lavoura de Deus Somos a lavoura de Deus Somos a lavoura de Deus E quero os seus frutos moler Vamos produzir Vamos produzir Frutos de louvor Frutos para honra e glória E Deus É de Cristo Senhor Amém 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 Amém